Olá pessoal, eu sou a Frost e sejam bem-vindos ao canal Frost Discover. Hoje eu estarei ensinando pra vocês o primeiro refrão da coreografia Hi, like, né? Do grupo Blackpink. Mas antes da gente começar, é importante que vocês saibam que este vídeo já está despegado e que vocês não podem deixar de se alocar antes e depois de ensaiar. Nessa coreografia nós estaremos seguindo apenas uma única integrante específica, tá bom? Se você for novo por aqui, já se inscreva no canal e ative as notificações porque assim você não perde mais nenhum tutorial que eu postar por aqui. Vou deixar aqui também nos cards uma playlist com todos os tutoriais que eu já fiz aqui no canal caso você queira aprender alguma outra coreografia de K-pop ensinada por mim. Então, vamos começar? Então, as integrantes começam mudando de posição. Você pode caminhar pro lado que você quiser. Em 1 você vai pisar com a sua direita, em 2 você vai pisar com a sua esquerda, em 3 com a direita de novo e em 4 você vai pisar com a sua esquerda separando a perna esquerda da perna direita. Agora eu vou mostrar o que você tem que fazer com os seus braços. Em 1 você vai posicionar os seus braços dessa forma, com o seu dedo direito nessa posição, apontando pra frente e o braço esquerdo sobre o braço direito. Em 2 você vai mover o seu braço direito desse jeito, em 3 você vai subir o seu braço esquerdo e descer o seu braço direito dessa forma, a sua mão direita vai tocar no seu cotovelo esquerdo e a sua mão esquerda vai ficar posicionada desse jeito. Em 4 você vai mover a sua mão esquerda pra baixo e depois voltar. Quando você voltar, você vai mover o seu polegar esquerdo. Então você tava assim em 3 e aí você vai fazer 4. Agora juntando o movimento das pernas com o movimento dos braços, você vai fazer assim. 7, 8, 1, 2, 3, 4. Em 5 você vai manter a sua mão direita nessa posição e vai mover o seu braço esquerdo desse jeito. Perceba que quando você move o seu braço esquerdo, a sua mão esquerda fecha. E aí, ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai colocar o peso do seu corpo todo na sua perna esquerda e vai levantar um pouquinho o seu pé direito no chão. Então você estava aqui em 4 e aí você vai fazer 5. Em 6 você vai colocar o peso do seu corpo na sua perna direita e vai mover o seu quadril um pouquinho para o lado direito. E aí você vai ficar nessa posição. Então você fez 5 e aí você vai fazer 6. Em 7 você vai simplesmente mover o seu braço direito desse jeito. 7. Em 8 você vai mover o seu braço direito para baixo desse jeito. Quando você fizer isso, você vai mover a sua cabeça um pouquinho para o lado direito. Então você fez 7 e aí você vai fazer 8. Recapitulando os passos que acabamos de aprender, você vai fazer 7, 8. Depois que você fez 8, você vai fazer o seguinte movimento com as suas pernas. Você vai primeiro pisar com a sua esquerda e mover o seu quadril para o lado esquerdo em 1. Em 2 você vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Ou seja, você vai pisar com a sua perna direita e vai mover o seu quadril para o lado direito em 2. E em 3 você vai fazer a mesma coisa que você fez em 1. Então você vai fazer 3. Ao mesmo tempo que você fizer isso com os seus braços, você vai fazer o seguinte. Você estava assim em 8 e aí em 1 e 2 você vai fazer 1, 2. Percebe que você vai mover o seu braço esticado para frente e voltar. Você não vai fazer esse movimento. Você vai mover o seu braço totalmente esticado em 1 e 2. E aí em 3 você vai mover o seu braço esquerdo dessa forma. Ou seja, ele vai mover em direção ao quadril e depois voltar. Perceba que você deixa a sua mão esquerda aberta. Um detalhe aqui. Quando você fizer o movimento no B1, você vai mover a sua cabeça para o lado esquerdo. Então fazendo só o movimento da cabeça com o movimento dos braços, você vai fazer assim. Você estava aqui em 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3. Agora a gente vai tentar juntar o movimento da cabeça com o movimento dos braços e das pernas. Então você estava aqui em 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3. Em 4 você vai colocar o pé do seu corpo totalmente na sua perna direita. Então você vai ficar nessa posição. Quando você fizer isso, você vai deixar os seus braços desse jeito. Com a palma das suas mãos viradas para frente. Quando você fizer esse passo, é importante também que você mova a sua cabeça um pouquinho para o lado direito. Então o movimento 4 vai ficar assim. Você fez assim em 3 e aí você vai fazer 4. Em 5 você vai pisar no chão com a sua perna esquerda e vai mover o seu quadril. Você deve mover ele dessa forma. Você vai começar movendo para baixo, depois para o lado esquerdo, depois vai subindo e depois volta para o lado direito. Então basicamente você vai fazer esse movimento. Os seus braços vão continuar nessa posição que você estava. Você vai fazer esse movimento com o seu quadril em 5 e 6. Então você estava aqui em 4 e aí você vai fazer 5, 6. Em 7 você vai pisar com a sua perna direita em direção ao lado esquerdo, cruzando a sua perna direita com a perna esquerda. Então você vai dar esse passo aqui. E quando você fizer isso, você vai apontar para frente dessa forma com o seu braço esquerdo. Então você fez 6 e aí você vai fazer 7. Em 8 você vai girar em direção ao seu lado esquerdo e vai parar virada para o seu lado direito. E quando você terminar de dar esse giro, você deve posicionar os seus braços dessa forma. Você vai colocar o seu braço esquerdo nessa posição e o direito em cima do braço esquerdo com a sua mão direita apontando para frente. Então assim que você terminar de dar o giro, você vai posicionar os seus braços dessa forma. Então mais uma vez, você vai fazer 7 e aí você vai girar fazendo 8. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você estava aqui em 8, certo? Em 1 você vai mover a sua mão direita em direção ao seu rosto dessa forma. E aí em 2 você vai fazer 2 movimentos com a sua mão direita. Você vai fazer 2. Ao mesmo tempo que você fizer isso, a sua cabeça deve seguir o movimento da sua mão. Então ela vai fazer esse movimento. Então fazendo o movimento da mão com o movimento da cabeça, você vai fazer 2. Em 3 você vai mover a sua mão direita de novo para o lado de lá e a sua cabeça vai seguir o movimento da sua mão. Então fazendo novamente o movimento 2 e 3, você vai fazer 2, 3. Quando você fizer o movimento 2 e 3, você deve flexionar um pouquinho os seus joelhos. Então de novo, você estava aqui em 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3. Em 4 você deve flexionar mais ainda os seus joelhos e deixar o tronco do seu corpo um pouquinho inclinado. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você deve fazer o seguinte movimento com a sua mão direita. Você estava assim em 3 e aí você vai fazer o seguinte em 4. Você vai mover para cá e depois vai apontar para frente. Então juntando o movimento das pernas com o movimento da mão, você vai fazer o seguinte. Você estava aqui com os joelhos um pouquinho flexionados em 3 e aí você vai flexionar mais ainda em 4. Você vai fazer 4. Fazendo mais uma vez desde o movimento número 1. Você estava aqui em 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3, 4. E aí em 5 e 6 você vai simplesmente mover o seu quadril para frente. Você vai fazer 5, 6 e vai manter a sua mão na posição que você estava. Então mais uma vez você fez 4 e aí você vai fazer 5, 6. Em 7 você vai virar de costas e quando você fizer isso, você vai primeiro flexionar um pouquinho os joelhos e depois esticar as suas pernas. Como que você vai fazer isso? Você estava aqui em 6 e aí você vai flexionar os joelhos e depois esticar as pernas. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você deve fazer o seguinte movimento com as suas mãos. Elas estavam nessa posição, certo? Quando você fizer o passo número 7, você vai fazer esse movimento com as suas mãos. Você vai passar embaixo e depois parar nas suas costas. Então o movimento número 7 vai ficar assim. Você fez 6 e aí você vai fazer 7. Em 8, ainda de costas, você vai simplesmente mover o seu quadril duas vezes, para dentro e para fora. Vou primeiro mostrar como é que é esse movimento de lado e depois eu mostro de costas. Você vai fazer esse movimento para dentro, para fora, para dentro. Isso é o que você tem que fazer em 8. Então o movimento de costas vai ficar assim. Você fez 7 e aí você vai fazer 8. Você fez 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se você está gostando desse tutorial, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, para eu entender que vocês gostam de vídeos assim no canal, para que eu possa fazer mais no futuro. Então, depois que você aprendeu esses passos, eu recomendo que você repita ele várias vezes, até você se sentir confiante aí, você pode tentar fazer com a música na velocidade reduzida, para você entender onde vai cada passo no momento da música. Depois que você fizer isso, quando você se sentir mais confiante, você pode tentar fazer com a música na velocidade normal. 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nos próximos passos, você vai fazer movimentos intercalados com as suas pernas. Você vai começar pisando com a sua perna esquerda, depois direita, esquerda, direita e assim sucessivamente. Você vai começar esse próximo passo de costas, e vai mover nessa direção, na direção do seu lado esquerdo, e vai parar virado um pouquinho para o seu lado esquerdo. Então, fazendo esse movimento com os passos que você tem que fazer com as suas pernas, você vai fazer o seguinte. Você vai começar pisando com a sua esquerda e direita em 1. Então, você vai fazer 1, em 2 você vai repetir, 2, em 3, de novo, esquerda e direita, em 4, mais uma vez, e em 5 você vai simplesmente dar 1 passo com a sua esquerda. Um detalhe aqui, quando você pisar com a sua esquerda no passo número 1 e no passo número 3, você vai flexionar um pouquinho os seus joelhos, e vai colocar a maior parte do peso do seu corpo na sua perna esquerda. Então, você vai simplesmente fazer esse movimento. Percebe que eu pisei esquerda, direita. Quando eu piso esquerda, eu flexiono os meus joelhos, quando eu piso direita, eu volto a esticar as minhas pernas. Então, esse passo é feito em 1 e 3. Agora, fazendo esse movimento junto com os passos que você tem que fazer com as suas pernas, você vai fazer o seguinte. Você vai começar 1, 2, 3, 4. E em 5, você dá só um passinho. Agora, eu vou mostrar o que você tem que fazer com os seus braços. Você vai simplesmente fazer movimentos intercalados com os seus braços, dessa forma. Você vai começar com a sua direita embaixo, em 1. Em 2, você move a sua direita pra cima. Em 3, pra baixo. Em 4, pra cima. E em 5, pra baixo novamente. Um detalhe aqui. Quando você fizer 5, 6, você vai fazer esse movimento com as suas mãos. Você vai fazer 5, 6. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai mover o seu corpo um pouquinho pro lado esquerdo. Então, você vai fazer 5, 6. Então, mostrando mais uma vez, só com o movimento dos braços, você vai fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, juntando o movimento das pernas com o movimento dos braços, você vai fazer assim. Lembrando que você deve começar com a sua direita embaixo. Então, você vai fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 7, você vai pisar primeiro com a sua direita, depois com a sua esquerda. A direita, você move pra trás e a esquerda pra frente. Então, você vai fazer 7. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai mover o seu braço esquerdo sobre a sua cabeça, dessa forma. E quando você fizer isso, você vai olhar um pouquinho para o lado direito. Então, você vai fazer esse movimento em 7. Juntando o movimento das pernas com o dos braços, você vai fazer assim. Você estava aqui em 5, 6. E aí, você vai fazer 7. Em 8, você vai simplesmente mover a sua cabeça pra frente. E vai colocar a sua mão direita nessa posição. Então, você estava aqui em 7. E aí, você vai fazer 8. 7, 8. Depois que você fizer assim, em 8, você vai pisar com a sua esquerda em 1. Depois, você vai pisar com a sua direita e com a sua esquerda em 2. Você vai fazer 2. E aí, você vai pisar novamente com a sua direita em 3. 3. Percebe que é apenas em 2 que você dá 2 passinhos. Então, você vai fazer 1, 2, 3. Ao mesmo tempo que você fizer isso, com os seus braços, você vai fazer assim. Você vai fazer esse movimento de apontar para os lados, começando de cima pra baixo. Você vai começar apontando pra esquerda em 1. Depois, em 2. Você vai fazer 2 movimentos. Você vai apontar direita, esquerda. E em 3, você vai apontar para a direita novamente. Então, juntando o movimento das pernas com os braços, você vai fazer assim. Você estava aqui em 8. E aí, você vai fazer 1, 2, 3. Em 4, você vai separar suas pernas e vai flexionar bastante os seus joelhos. Quando você fizer isso, você vai posicionar sobre as suas puxas. E ao mesmo tempo, você vai fazer esse movimento com a sua cabeça. Ou seja, você vai mover ela um pouquinho para o lado esquerdo. Então, juntando o movimento da cabeça com o movimento das pernas, o movimento 4 vai ficar assim. Você vai fazer 4. Em 5, você vai mover o seu joelho direito para dentro e depois voltar. Quando você mover o seu joelho para dentro, você vai fazer esse movimento com a sua mão direita. E quando ele voltar, você vai fazer esse movimento com a sua mão direita. E aí, em 6, você vai fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Você vai fazer 6. E em 7, você vai simplesmente mover a sua perna direita para dentro. Então, o movimento vai ficar assim. Você vai fazer 5, 6, 7. Um detalhe aqui. Quando você fizer o movimento 5, 6, 7, é importante que você mova também o seu quadril. Então, em 5, eu movo o meu quadril para a direita. Em 6, eu movo o meu quadril para a esquerda. E em 7, eu movo o meu quadril para a direita novamente. Em 8, você vai fazer esse movimento. Ou seja, você vai colocar o peso do seu corpo na sua perna esquerda. Vai arrastar a perna direita. E vai fazer esse movimento com o seu braço. Percebe que nesse movimento, você não precisa mais deixar os seus joelhos selecionados. Então, você fez 7. E aí, você vai fazer 8. 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Então, você parou aqui em 8. E agora, você vai dar um pequeno pulinho com as suas duas pernas juntas. E aí, você vai fazer esse movimento com os seus braços. Então, você fez 8. E aí, você vai fazer 1. Agora, os próximos passos são feitos com os braços nessa posição. Você vai colocar a esquerda aqui. E aí, a direita vai ficar assim, fazendo esse movimento. Com as suas pernas, você vai fazer o seguinte. Em 2, você vai primeiro pisar com a sua direita mais na frente. E vai mover o seu quadril um pouquinho pra direita. Em 3, você vai pisar com a sua esquerda alinhada com a sua direita. E vai mover o seu quadril mais pra esquerda. E em 4, você vai pisar com a sua direita mais atrás. E vai mover o seu quadril pra direita. Então, quando você estiver fazendo esses movimentos 2, 3 e 4. Você vai posicionar os seus braços dessa forma. E vai fazer esse movimento com a sua mão direita. Então, juntando o movimento dos braços com o movimento das pernas. Você vai fazer assim. Você fez 1. E aí, você vai fazer 2, 3, 4. Em 5, você vai dar um pequeno pulinho e juntar as suas pernas. E vai posicionar os seus braços dessa forma. Quando você der esse pequeno pulinho. Então, você fez 4. E aí, você vai fazer 5. Em 6, 7 e 8, você vai repetir a sequência anterior. Então, você vai fazer 6, 7, 8. Você fez 8. E aí, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Depois que você fez assim em 8. Em 1, você vai repetir aquele passo que você já sabe. Você vai fazer 1. Em 2, você vai pisar com a sua perna esquerda. Mais para o lado esquerdo. Em 3, você vai pisar com a sua perna direita. Cruzando com a sua perna esquerda. E em 4, você vai pisar com a sua perna esquerda novamente. E vai mover o seu quadril. Como se ele estivesse puxando o seu corpo. Ao finalizar esse movimento em 4. Você vai deixar o tronco do seu corpo um pouquinho inclinado. Então, em 4. Você vai pisar com a esquerda. E vai mover o seu quadril para o lado esquerdo. E aí, você vai inclinar o tronco do seu corpo. Quando você fizer o movimento 2, 3 e 4. Você vai continuar fazendo esse movimento com a sua mão direita. Então, você fez 1. E aí, você vai fazer 2, 3, 4. Em 5 e 6. Como o tronco do seu corpo estava inclinado assim. Você vai fazer esse movimento. Ao mesmo tempo que você fizer isso, você vai mover os seus dedos dessa forma. Você vai mover eles 5 vezes. Começando com a sua direita. E terminando com a direita. Então, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. Esse movimento com os seus dedos deve ser feito em 5 e 6. Então, juntando o movimento do seu corpo com o movimento dos seus dedos. Você vai fazer assim. Você estava aqui em 4. E aí, você vai fazer 5, 6. Em 7, você vai juntar a sua perna esquerda com a sua perna direita. Vai colocar a sua mão esquerda na cintura. E vai esticar o seu braço direito dessa forma. Com a sua mão aberta. Em 8, você vai simplesmente tirar os braços dessa posição. E se preparar para o próximo passo. Você fez 8. E aí, você vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, os próximos passos serão feitos indo em direção ao lado direito. Você vai primeiro separar a sua perna direita da sua perna esquerda dessa forma. E assim que você pisar com a sua perna direita no chão, você vai flexionar os seus dedos duas vezes. Então, você vai fazer esse movimento. Você vai pisar, flexionar, flexionar. E isso você vai fazer em 1 e 2. Em 3 e 4, você vai fazer o seguinte. Primeiro, você vai pisar com a esquerda, depois com a direita. Indo em direção ao lado direito. E assim que você pisar com a sua direita, você vai flexionar novamente o seu coelho de duas vezes. Então, você vai fazer com a esquerda, direita, flexionou, flexionou. Esse passo em 3 e 4 é repetido em 5, 6, 7 e 8. Então, você vai fazer 5, 6, 7 e 8. Com os seus braços, você vai fazer esse movimento como se você estivesse puxando alguma coisa para o seu lado esquerdo, sem abrir as suas mãos. Então, com os seus braços, você vai ficar fazendo esse movimento. Então, juntando o movimento dos braços com o movimento das pernas, você vai fazer assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você fez 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois que você fez 8, você vai dar mais um passinho em direção ao lado direito. Só que a diferença é que você não vai mais flexionar os seus joelhos duas vezes. Quando você pisar com a sua direita, você vai mover os seus joelhos dessa forma. Então, você vai fazer o seguinte. Você fez 8 e aí você vai fazer 1. Em 2, 3 e 4, você vai fazer movimentos repetidos. Então, você fez 1, 2, 3, 4. Quando você fizer o movimento número 1, você vai fazer como se estivesse puxando alguma coisa para o seu lado esquerdo. Quando você fizer o movimento número 2, você vai puxar para o lado direito. E aí, em 3, para o lado esquerdo. E em 4, para o lado direito. Então, juntando pernas com braços, você vai fazer assim. Você fez 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3, 4. Em 5, 6 e 7, você vai simplesmente fazer aquele movimento com os dedos que você já sabe. Você vai mover ele 5 vezes. Vai começar com a direita e terminar com a direita. Enquanto você faz esse movimento com os seus dedos, você vai simplesmente caminhar em direção ao centro. Então, você estava aqui em 4 e aí você vai fazer 5, 6, 7. Em 8, você vai se manter nessa posição. Então, você fez 8 e aí você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pessoal, espero muito que esse tutorial possa lhe ajudar a aprender a dançar essa coreografia. Me conta aqui nos comentários se você sentiu alguma dificuldade ou se você conseguiu aprender tranquilamente. Não esquece também de deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal, porque assim você não perde mais nenhum tutorial que eu postar por aqui. E se você quiser ficar mais pertinho de mim, saber de todas as novidades que eu estou preparando aqui para o canal, é só você me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui na tela, tá bom? Então, muito obrigada por terem assistido. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!